E aí DJ Pedro, avisa aí pras comunidade que o boy voltou Pensa que treva diferente Já é sexta-feira a treva, vou ligar meu paredão Convidei as novinhas, festa no meu casarão O prato já tá na mesa e o cartão já tá na mão Várias grades de cerveja e o frizz tá lotadão E os cara tudo perguntando Cadê o bratijão? Cadê o bratijão? Nós tá bebendo a noite inteira porque nós tá pancadão Cadê o bratijão? Cadê o bratijão? Nós tá bebendo a noite inteira porque nós tá pancadão Já é sexta-feira, treva, vou ligar meu paredão Convidei as novinhas, festa no meu casarão O prato já tá na mesa e o cartão já tá na mão Várias grades de cerveja e o frizz tá lotadão E os cara tudo perguntando Cadê o prato e João? Cadê o prato e João? Nós tá bebendo a noite inteira porque nós tá pancadão Cadê o prato e João? Cadê o prato e João? Nós tá bebendo a noite inteira porque nós tá pancadão Cadê o prato e João? Tchau.